Ficando tudo pronto novamente para a partida deste quinto páreo, talvez agora, tudo pronto, Richter, atenção, oi dada a partida para o quinto páreo do programa, linha 1 tomou a ponta Monte Roraima, lá por fora Snoop Dogg, Snoop Dogg de golpe, tomou a primeira colocação, vai livrando vantagem, Corventeiro, Monte Roraima em segundo, Salto Baer passou para terceiro e o Seyredo em quarto sendo atacado lá por fora pelo Fonte Segura, mas o Viedo tropeçou ali na passagem, ou se assustou com a passagem, vai sobrando ali para sexto, os animais vão deixar a reta oposta, vai entrar pela grande curva e segue mandando no par Snoop Dogg e o Seyredo em segundo, Fonte Segura em terceiro e em quarto pelos paus, vai atuando Monte Roraima em quinto, o Viedo, opa, sobrou para a última colocação, agora o Salto Baer, os animais vão cruzando a seta dos 800, do vencedor Snoop Dogg é o ponteiro, mantém o Corventeiro e o Seyredo lá por fora em segunda, avança, tenta a primeira pelos paus, Monte Roraima em terceiro e em quarto, vai atuando Fonte Segura em quinto, lá por dentro, o Viedo em sexto, o Golden Eye, vão se aproximando da reta final, contorna o Acrobatinha e vai entrando pela reta final a 600, do vencedor do ponteiro Snoop Dogg, e o Seyredo avança por fora e pelos paus, Monte Roraima com Fonte Segura mais desgarrado, vão cruzando a seta dos 400, do vencedor pelos paus, Monte Roraima dominou, e o Seyredo avança junto com o Snoop Dogg que não se entrega, vem novamente brigar pela primeira colocação, e o Seyredo e o Snoop Dogg, e o Seyredo tenta avançar, Snoop Dogg tem a ponta, cabeça e pescoço, e o Seyredo pegado agora de canata, vem tentar a primeira colocação, Snoop Dogg e o Seyredo, Snoop Dogg tem vantagem, e o Seyredo em segunda avança, Snoop Dogg e o Seyredo, cruzam a faixa, o Seyredo e o Seyredo, depois Monte Roraima, Fonte Segura, até os demais, anunciamos nove, Snoop Dogg.